Bom, meus amigos, vejam, senhores, que iniciativa bacana que o Departamento de Máquinas está preparando para construir o fielzão. Olha que coisa legal. O torcedor interessado em participar da construção não tem problema nenhum. Vai haver uma campanha em que todos pagarão uma taxa para participar um dia de atividade no canteiro de obras. Olha que coisa legal. E em troca, o torcedor interessado ficará com a roupa e os acessórios de segurança que foram utilizados durante o trabalho. Neles estarão o símbolo do clube e a inscrição. Eu ajudei a construir o estádio do Corinthians. O valor ainda não foi determinado pelo clube. Mas olha que iniciativa bonita, né? Porque qual é o ano que vai querer ir lá colocar um tijolo nesse tal de fielzão? Eu vou querer pôr. Eu que não sei misturar, não sei transformar areia, cal e não sei mais o que em cimento. Eu não sei, nem sei pegar no tijolo para dizer a verdade. Mas vou fazer questão de ir lá cimentar um. Não sei o que vai acontecer. Se eu vou jogar cimento na laje, se eu vou ajudar a pôr ferro numa coluna, não importa. Eu vou querer participar. E eu estou interessadíssimo nisso. E quero esse macacão de presente aí. Quero esse instrumento de trabalho aí, sei lá, o que for, uma, uma, que eu acho que é o macacão, né? E o acessório de segurança. Eu quero para mim o capacete inscrito lá, com muito orgulho. Eu ajudei a construir o estádio do Corinthians. E é isso que todo mundo deve fazer. Nós precisamos nos unir para erguer esse taquerão. Esse taquerão que vai sair na marra, vai sair na porrada, como tudo para a gente. Para a gente, porque eu digo que eu sou corintiano também, nunca escondo isso de ninguém. E vai ter que ser assim esse estádio, na porrada. De graça não vem nada para o Corinthians. Ou é muito trabalho, é aquele negócio, né? É 90% de transpiração, 10% de inspiração. De repente acontece um negócio legal e o corintiano, né, aproveita daquilo. Mas 90%, tudo para o Corinthians é difícil. E esse estádio não vai ser fácil construir. Apesar de que está tudo caminhando para que aconteça mesmo a abertura da Copa lá no estádio do Corinthians. Agora, que vai ser legal participar dessa construção? Vai. E eu vou. Os meus filhos vão. A minha irmã vai. Entendeu? Os meus cunhados vão. Todo mundo vai a construir, ajudar a construir o estádio do Corinthians. Porque essa parca aí ia ter que sair. Chega de jogar no Paquembu, que é do município. Paquembu não tem nada a ver com a gente. Vamos para a casa do Corinthians, ou para a nossa casa, se Deus quiser. E tenho dito.